No vídeo de hoje, vamos conhecer a coleção do Inverno 2023 da Dakota. E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixe seu like e ativa as notificações pra você não perder nada, tá? Hoje, minha linda, vamos falar de Dakota, uma marca que vocês amam, que vocês gostam, que vocês querem. Não é verdade, gente? Mas assim, preciso concordar. A coleção da Dakota está completíssima. Muitas botas, muito metalizado, muito coturno, muito mocassim. De tudo que a gente viu aí nas tendências e calçados do Inverno 2023, vocês encontrarão aí na coleção da Dakota, que está completíssima. Inclusive, deixo pra vocês aqui no bloco de informações o meu link para o site da Campesi, que é do grupo da Dakota, com o cupom de desconto CAREN15 pra vocês. Arrasem, meninas! Mas, tá? Aproveita o cupom. E já fica de olho nas tendências pra vocês verem o que vai bombar aí, né, no Inverno 2023. Se você tem alguma dúvida, me segue lá no Instagram, arroba CariSalesOficial, porque lá eu mostro um pouco de moda, de tendência, de como vocês podem usar esses calçados, né? Isso é muito bom. Então, os vídeos do YouTube são complementados lá no Instagram. Então, não deixe de me seguir. E agora, bora conferir comigo a coleção da Dakota. Bom, vamos conhecer a coleção da Dakota para o Inverno 2023. A gente já começa aqui com metalizado, meia-pata e brilho. São três tendências que a gente vai ver muito nos calçados aqui na, né, aqui assim, né, no inverno inteiro, tá? Então, a gente vai ver muito essa tendência. Aqui a gente já tem novamente a meia-pata, né, que vai estar super em alta, né, essa malha aqui também, né, esse elástico. Então, tem muita tendência linda e muita tendência diferente aqui no stand da Dakota, tá? Os tons neutros, as botas, né, com cano mais longos. Nessa coleção a gente vê canos mais longos. Aqui a gente já vê um pouco de verão, tá? Então, o que que acontece? Os tons vibrantes, eles continuam em alta. Então, a gente vai ver muitos tons vibrantes na coleção. Tanto nas botas, quanto nos modelos mais atemporais, né, e que funcionam para verão. No nosso caso, de Nordeste, essas coisas, tá, gente? Então, assim, as cores, por exemplo, esse roxo, ele é uma cor super do inverno e que veio aqui num calçado de verão super repaginado, com brilho, né, para a gente usar aí nas regiões que faz mais calor, né? Olha só, por exemplo, esse mocassim, lindo de viver, metalizado, um rosa muito lindo. O rosa vai continuar protagonizando, tá? A gente tem os pelinhos também, que sempre voltam no inverno, então é uma tendência que vai e volta, vai e volta, tá? Não é uma tendência que eu amo, mas é uma tendência que vai e volta e que vem sempre. Olha isso, como tá lindo. Nesse dourado, maravilhoso. Aqui tem o dourado e o rosa. Qual o seu favorito? Conta pra mim. Rosa ou dourado? Difícil, hein, gente? Os tons um pouco mais escuros, o metalizado, o preto com um pouco de artesanal, então acaba tendo de tudo um pouco na coleção. Olha aqui quem a gente já começa a ver aqui também. A bota, né? Aquela bota que é a Cowboy, a Caltrain, que é uma tendência fortíssima do inverno de 2023, então todas as marcas apostaram. Claro que a Dakota também ia apostar, né? Faz todo sentido que tenha as botas como um todo. Esse modelo aqui eu gostei muito. Ele tem uma meia-pata, mas ele tá diferente, né? Uma cor diferente, ó. Um coturno. Então é óbvio que a Dakota também apostaria nessas tendências todas, tá? Faz muito sentido a Dakota apostar nessa tendência. Ó, o rosa, que eu já tinha falado pra vocês no começo. Os tênis também, né, gente? Claro que a gente vai ver muito tênis. O verde militar, o vermelho. Ai, gente, que coisa mais linda o vermelho. Olha isso. Esse aqui tá um vermelho mais invernizado. Tão vendo que estão todos invernizados? Ó, o verniz também tá em alta. Tá? Muita gente pergunta do verniz, ó ele aí. Esse solado mais pesado, ele também está super em alta. Então a gente vai ver bastante, tá? Os mocassins, né, que a gente costuma ver, ó, bastante. Então a Dakota provavelmente ali na frente vai ter mais mocassin. Porque o mocassin é uma aposta certeira dessa estação, né? O coturno também, ó. Então tem muita coisa, muita novidade. Vocês amam ver Dakota e eu amo trazer Dakota. Ah lá, não falei que ia aparecer mocassin? Ó, mocassin, ele continua, viu? Já vem umas três temporadas aí que o mocassin continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Olha o vermelho, gente, vermelho protagonizando muito, inclusive cor bombadíssima de 2023, o vermelho, viu? Então assim, olha o azul, o azul também ele vai estar em alta, olha só, ai que modelo lindo de bota, nossa gente, sério, olha essa aqui, diferentíssima! Amei esse modelo também, olha, a Dakota sempre traz uma coleção muito linda, essa aqui já é meia pata, já é um estilo mais moderno, olha esse modelo! Esse modelo aqui é bem clássico também, coturnos de todos os estilos, olha essa bota, assim eu gosto, gente, eu não acho que é tão pesado o tratorado, sabe? Eu gosto mais assim de bota, quando se fosse pra escolher um tratorado, eu prefiro escolher assim, né, mais discreto e tudo aqui, ó, clássico, né? Scarping off-white, super clássico, olha o meu cassinho novamente, ó, verde militar, olha o metalizado aqui também, ó, metalizado que vai, tipo, super ser tendência, ó, tênis, tênis não pode faltar, né, gente? Vamos combinar que o tênis, ele não pode faltar nas coleções, olha só, eu tô apaixonada por essa dupla aqui e não posso negar, viu? Ó, tá muito lindo, ó, olha que lindo no verde militar esse aqui também, ó, acabei de mostrar pra vocês, olha como tá lindo aqui, nossa, eu gostei bastante, quero saber o que vocês acharam, viu? Coturno mais pesado, rasteira metalizada, o rosa, o bege, né, os marrons ali que estão super em alta, olha essa, essa aqui é um clássico, né, gente, um clássico da Dakota, sempre tem nas coleções de inverno, tá muito, muito, assim, completa a coleção. Tchau, tchau. Bom, aqui uma, né, uma, uma dose de verão aqui, né, de, não de verão, né, gente, porque, assim, tem cores do inverno, tendência do inverno, mas em calçados que a gente vai conseguir usar, né, aí no nosso nordeste, no nosso norte, eu sempre falo isso pra vocês, que é legal que as marcas também pensam na nossa região, né, porque a gente não vai usar bota na praia, né, então a gente consegue ter também aí as possibilidades de usar as tendências em calçados que funcionem na nossa região, né, então é bem legal essa opção que as marcas têm, né, feito, têm trazido e têm pensado, acho que a parte mais importante é elas, as marcas pensarem em nós, né, aí estamos nessa região, estamos nessa região mais quente, né, olha quanta rasteira linda, nossa, eu não consigo nem escolher, olha esse azul, como tá maravilhoso, então, assim, tem opções também pra gente que mora, né, numa região mais quente aí, então tem opções mais frescas, né, pra gente que tá nessa região de calor, né, a gente não pode esquecer do nosso calorzinho, mesmo que a coleção seja de inverno, eu acho que é interessante e é válido, né, essa preocupação, então, aproveito pra mostrar algumas opções pra vocês também aqui dessa parte, olha que linda essa sandália, ai, eu gostei muito, ó, o brilho tá bem diferente, essa também, ó, o brilho, que brilho é uma tendência, né, gente, do inverno, amei. Então é isso, meus amores, mais uma coleção finalizada com sucesso, dessa vez Dakota, com uma coleção linda, completa, gigante, né, a gente sempre vê aí uma coleção bem grande da Dakota, cheia de tendências, cheia de moda, e eu quero saber quais os sapatos favoritos de vocês da coleção da Dakota. Conta tudo pra mim, não me esconda nada, que eu estou curiosa pra saber a opinião de vocês sobre essa coleção. Não deixem de me seguir no Instagram e também não deixem de clicar no link aqui para o site da Campesia, que vocês têm desconto pra compras lá. A Campesia é uma marca do Grupo Dakota, então aproveitem aí o meu desconto caro em 15 pra comprar a Campesia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempo comigo, se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada, meus amores, pela companhia, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!